E o Instituto Paraná Pesquisas divulgou há pouquinho a mais recente pesquisa de intenção de votos para presidente. Vamos lá, veja na sua tela. Nos votos válidos, Lula do PT tem 51,3%. Jair Bolsonaro do PL tem 48,7%. E a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. E ouviu 2.020 pessoas entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Lembrando que as pesquisas eleitorais mostram uma tendência, viu? E não necessariamente correspondem ao resultado das urnas. Não são, portanto, uma ciência exata. E as amostragens são limitadas. A CNN Brasil divulga os dados de 11 institutos tradicionais por entender que as pesquisas são uma ferramenta importante para a análise do eleitor.